Oscar Miller para o Jornal da República e Última Hora. Estamos aqui no primeiro fórum cultural e empresarial Brasil-Angola. Estamos ao lado da CEO desse grande evento, Ana Cristina. Ana Cristina, conta para a gente o CEO desse grande evento, que é o primeiro fórum Brasil-Angola. Então, a nossa ideia com Angola é iniciar por Angola a cooperação entre Brasil e África. O que a gente tem visto é que os países africanos, os europeus, têm uma excelente aproximação dos países africanos. Quando nós vamos lá em feiras, tem vários intercâmbios, são várias empresas europeias, portuguesas, americanas e o Brasil, que é um país irmão, que na verdade antigamente era a Pangeia, né? Éramos juntos e somos irmãos mesmo. Tem uma grande migração da África-Uracá, de Angola principalmente, por isso a gente começou com Angola. Mas toda parte cultural, toda parte de... O Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola. Então, essa relação ficou muito fácil, ela ficou muito tranquila. O angolano gosta do brasileiro e a gente podia ter avançado bastante nessa área empresarial, nesse intercâmbio de turismo, de negócios, de cultura, de saúde, de jurídico. E a gente ainda ficou lá atrás. Então, depois de muito tentar, nós começamos agora, com o apoio da Secretaria de Cultura aqui do nosso Estado e do Governo do Estado, a proporcionar isso, esse intercâmbio com o objetivo de aumentar as parcerias de negócios. Não só para vender produtos, mas também para criar serviços. Turismo entre Brasil e Angola, turismo étnico para a África, troca de profissionais de saúde, hospitais, medicamentos, troca também de educação, intercâmbio entre faculdades. Então, a gente está aqui com um evento amplo, é um primeiro pontapé para a gente ter essa parceria com a África. E Angola, como tem o consulado no Rio de Janeiro, o único consulado africano do Rio de Janeiro é o de Angola, nós começamos por Angola, que é um país tão carinhoso, tão receptivo para os brasileiros. Bom que esse primeiro fórum é importante, essa união entre o Brasil agora, que são países que falam na língua também, um pouco o português. O que vai tirar desse grande fórum a perspectiva para os próximos fóruns? Então, a língua é um facilitador, por isso a gente até também começou por Angola, a gente vai ter países de língua portuguesa ali em Moçambique, Cabo Verde, e vão ter outros países que a gente vai ter que, vamos ver, belgas, já falando língua inglesa, falando alemão. Mas a perspectiva é que a gente aumente o intercâmbio de negócios. Então, quem quer vender produtos para a África, serviços para a África, a gente vai estar trazendo, convidando a participar e conhecer, conhecer os organismos do governo brasileiro, do governo africano, nesse caso agora do governo angolano, o que o governo angolano pode proporcionar, as instituições, o que eles auxiliam em financiamento. Nós tivemos ontem o SEBRAE, aqui o CEO do SEBRAE, com linhas. Nós tivemos aqui a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, com ideias sobre linhas de crédito, junto com o BNS. Então, nós tivemos hoje, agora, a parte de educação, falando sobre educação, intercâmbios que possam ser feitos. Então, nossa intenção é aumentar esse diálogo e viabilizar isso para o pequeno e para o médio empresário, que ainda não conseguiu colocar em prática esse comércio com a África. Ana Cristina, muito obrigada pela entrevista pela última hora, Geraldo da República, e obrigado pelo convite para esse grande evento e fazer essa cobertura maravilhosa jornalística para os nossos dois veículos, tá bom? Eu que te agradeço por ter vindo aqui, por ter prestigiado a gente e ter esse ouvido aqui e poder passar para o seu público essa oportunidade que a gente está tentando dar para os brasileiros para poder incrementar nosso comércio. Obrigada. Obrigado a você, Ana Cristina, aqui direto, que era CEO desse grande evento, o primeiro fórum educacional e cultural Brasil-África para o Jornal da República e Última Hora sempre nos melhores eventos. Física Coisas, defibr passou no Ciclo do Ciclo no Ciclo Do Yousse. Muito obrigado a você. Obrigado.